Ih, vai sair de novo, Nazaré? Embora não seja da sua conta, vou sim. E não tenho hora pra voltar. Encontrar sua coleguinha, né? Djanana. Eu já te disse que eu não tenho colegas. Mas por ela te disse assim. A Djanana é apenas uma necessitada que de vez em quando vem aqui e me pedi esmola. Pedir ou exigir? A presença dela te deixa bastante nervosa, pelo que eu pude ver. Tá vendo coisa onde não tem. Quem enxerga demais acaba cega. Continua xeretando a minha vida pra você ver. Eu entro de noite no teu quarto e te furo com dois palitos esses teus olhos. Ai, meu Deus. Que pânico eu tenho de madrasta má, né, Nazaré? Pois devia ter. Pois eu não tenho mais medo de você. Viu, sua broca? Miserável. Acabou. Acabou, tô livre, tô curada. Agora é você que deve ter medo de mim, viu? É melhor ter. Alô? Seu Jacques? Não, não, não. É Claudinha, seu Jacques. Tudo bom? Então, aquela pesquisa... É, Madame Bert. Então, pode ser agora aquele papo? Aqui em casa, então, né? Se não for dar trabalho mesmo? Então tá bom. Tô esperando, viu? Até daqui a pouco. Tá, um beijo. Nazaré, Madame Bert e Dijanani. Três filhos desencapados. Será que eles se juntam, meu Deus? Então, meu caro Rodolfo, meu plano de reabrir o Diário de Notícias é ou não é viável? Bom, eu acho que ainda é cedo pra dizer, mas eu quero vê-lo realizado. E assim como eu, muitos vão querer entrar nessa. Eu vou montar o melhor conselho editorial, a melhor redação. E quando o bicho estiver vivo, meu camarada, quando o Diário de Notícias tiver de novo uma alma que não será de Dona Josefa, mas terá o espírito dela, aí o dinheiro vai vir a reboque. Desde que não seja de políticos oportunistas, claro. Tá cheio de político dono de jornal nesse país. Então, dá pra você averiguar com quem tá o Diário de Notícias? Dá, dá, dá. Não é difícil levantar isso. Olha, a gente descobre, negocia e compra a marca. Eu sinto que vai dar tudo certo, Rodolfo. O que foi, cara? Você se apaixonou por uma ideia e como todo apaixonado, você tá cego. Mas também iluminar. Pode contar com esse seu velho amigo aqui pra embarcar nessa loucura. Ai, meu camarada. Maravilha. Pode ver. Até breve. Até. Oi, quer ajuda? Ai, por favor. Obrigada, doutor Rodolfo. Ai, pifo. Mas eu convenci o técnico a abrir a oficina mais cedo amanhã pra ver. Pronto, muito obrigada. Não, pode deixar que eu levo. Ai, não precisa. Pelo menos até o seu carro. Ai, eu não tô de carro. Ué, você vai levar isso como? A pé. Mas só até Atlântica. De jeito nenhum. Eu te dou uma carona. Mas eu não quero lhe tirar do seu caminho. Às vezes uma mudança de percurso pode trazer gratas surpresas. Bom, deixa eu pelo menos abrir a porta do elevador pra você. Quer dizer, pro senhor. Você sim. Eu também posso te chamar de você, né? Claro, claro que pode. Tudo bem. Nada de senhor, nem senhor. Só você e eu. A gente tá prendendo a porta do elevador, vinte. Me largue, Giovanni Prota. Me coloque no chão. É agora que eu já tô me sentindo ridícula. Já tô ali falando pra me deixar aqui no chão. Já que você insistiu. Nossa, Maria. Mas será que vale a pena? Deixa isso pra depois. É agora. Eu vou fazer isso. É agora. A senhora acabou de passar por aquele mal-star. Eu preferia que você pensasse melhor, tia. Olha quanto degrau. Ducarmo, você tem certeza que tá em condições de subir essas escadas? Com a gana que eu tô de desmentir, Reginaldo. Eu não só sou capaz de subir como eu sou capaz de subir voando. Come aí, ó. Come, come. Que ousadia foi essa de usar meu nome em vão nessa história de plebiscito, Reginaldo? Mãe? Dona Maria Ducarmo, eu posso explicar. Eu vim pedir uma explicação, sim, mas não foi pra você, não, senhora. Foi pra ele. Pode começar a falar. Pois fale. Tire essa cara de basbaca de seu rosto. Você tem um minuto, nem um segundo a mais pra fazer o que eu tô lhe mandando. Pode começar, fale.